Vai com calma mulher, tu vai matar esse homem, vai com calma, o que tu tá fazendo pra ele hein? Rapaz tá sem dormir, não para de pensar em você, você bagunçou com o juízo, mexeu com a cabeça e pegou o coração de um homem pra você hein? Vai com calma, vai com calma que ele não tem tanta estrutura assim, não vou dizer que ele é marinheiro de primeira viagem, mas faz tempo que ele não sente o que ele tá sentindo por você viu? Faz tempo que ele não se apaixona por um mulherão com M maiúsculo que nem você, teve até um amigo dele que disse ó, lá é mulherzão hein, mulherão, e ele não tá falando isso por beleza, corpo, nada disso, mas pela tua atitude, porque os últimos relacionamentos dele ali foram relacionamentos com mocinhas, meninas ainda imaturas, mas agora ele tá de frente de uma mulher, mulher com M maiúsculo, vivida, experiente, mulher sábia, ó glória, é de arrepiar o corpo todo, rapaz não tá nem conseguindo dormir de tanto que tá pensando em você hein guerreira, olha, não se esquece de seguir esse perfil aqui, porque o profeta tá sempre trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de direção pro teu coração, e dá um presentinho pra fortalecer, um presentinho, super chat, uma estrelinha pra me impulsionar, você vai surpreender muita gente, muita gente que duvidou do teu potencial, que duvidou que Deus era na tua vida, você vai surpreender, porque Deus é contigo, você vai ser feliz, vai ser feliz na tua vida amorosa, muita gente não acredita que isso é possível porque o tempo passou e um dos teus relacionamentos não foram tão bem sucedidos, e há quem olhe pra você e queira te julgar pelo teu passado, mas o Senhor conhece a tua história, Deus sabe que você é uma mulher valente, Deus sabe que você é uma mulher de fé, Deus sabe que você é uma mulher corajosa e honesta acima de tudo, e um homem viu isso em você, um homem reconheceu o verdadeiro valor que você tem, e ele tá completamente apaixonado por você, ele tá completamente apaixonado por você, pensa em como falar, como chegar, como agir, como tentar te cativar, te conquistar, e ele sabe que não vai ser uma missão fácil, porque você é mulher, mulher com M maiúsculo, e eu via um tempo de muita alegria sentimental, amorosa, chegando pro teu coração, estou abençoando a tua vida amorosa, agora em nome de Jesus e determinando a tua bênção, amém e amém.